Gostaria de saber, fora a sua consultoria, quanto gastaria pra colocar um shape tipo os 1500? Cara, depende muito do nível que você pretende chegar, depende muito da sua condição financeira e disposição pra investir. Agora, pra você ter um shape legal, nada a nível de competição, nada a nível de atleta, você consegue com pouca coisa, cara. Você vai utilizar ali um Durateston, um Hemogenin e com isso você já consegue chegar longe demais. Não vai gastar muita coisa, entendeu? Doses baixas, porém com uma frequência boa. Então você vai levar aí uns 3, 4 meses trabalhando e construindo. Não se gasta isso tudo. Acho que não chega nem a 500 reais juntando os ergogênicos com os protetores dentro de uma noção de bom senso pra enxugar o protocolo.